Olha só, estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil, vamos conversar com o Sr. Edvaldo. O Sr. Edvaldo, ele que caiu em um golpe, né? Golpe esse bastante comum, que está acontecendo aqui na região da cidade de Bacabal e também nas outras cidades de circo vizinho. Ele colocou a motocicleta dele pra vender e aí, meus amigos, teve uma espertinha aí. Mas ele vai falar de boa aqui pro Romarinho. Conte pra gente, como foi essa situação, Sr. Edvaldo? Primeiramente, bom dia, meu irmão. Eu atuicei, comprei essa motocicleta pra mim trabalhar. E eu acabei adoecendo da coluna, né? Tô com dois problemas aqui ao mesmo tempo. Aliás, três. O que acontece? Postei a moto pra vender num grupo de venda de um primo amigo. Essa moto foi postada, apareceu uma mulher que se interessou pelo negócio. Diz que ficava com a moto. Tudo bem, quanto é a moto? Digo, a moto é a 6 mil. Diz, olha, eu vou comprar a moto pra... Eu tô pagando uma dívida com essa moto, mas eu quero que você me ajude. Como é? Se a moto é 6 mil, digo é. Se eu vou lhe dar os 6 mil e 500 pra você dizer que só que você é meu parente, porque eu não quero que ele desconfie, que eu tô comprando a moto de terceiro pra passar pra ele mais caro. Eu digo, tudo bem, hein? Rapaz, foi receber a moto ontem à noite. Apresentei a moto, apresentei o documento, tá tudo certinho. Diz, rapaz, se interessou. Aí, a conversei, ela me falou o seguinte, olha, você só entrega... Quando ele chegar, você me avisa e só entrega a moto a ele quando eu lhe autorizar. Qual é a autorização? Quando eu passar o dinheiro pra sua conta, pique-se. Eu digo, tá tudo bem, mano. Fui no ponto certo, na casa do rapaz, apresentei a moto, o rapaz gostou da moto, e disse, vou levar a moto. Eu digo, eu faço o seguinte, eu quero que só que você me espere ela me autorizar e eu lhe entregar a moto. Ele disse, tudo bem. E que autorização foi essa? Que ela nunca mais apareceu. Bloqueou a gente. E o que eu sei é que o rapaz passou uma certa quantia pra ela. Se ele tem me falado que ia passar dinheiro pra ela, talvez até eu tinha acordado no tempo. Porque o que eu tava sabendo é que ela tava passando, era só pra me entregar a moto, pra ela quitar essa dívida. Não era pra entrar em detalhes. Concordei com ela, ela me fez, eu menti. Então hoje eu me sinto também prodigicado, mas eu tô com pena mais a do rapaz que tomou esse prejuízo. Ele deu, ainda passou peixe pra ela de quanto? Eu não sei informar o valor, entendeu? Ele não me falou, eu também não procurei. Aí ela entrou em contato com o senhor e disse, ó, fala lá que você é meu parente. Isso. Falou, você diga que você é meu tio, que você é meu parente, que você tá só pra entregar a moto. Eu vou lhe passar R$ 6,5 mil, porque essa moto vai me ajudar a pagar uma dívida maior. Então, por isso que eu quero que você fique lá no indignado. Eu lhe passo essa quantidade pra lhe ajudar mais que você tá precisando. Como é o nome dessa indivídua aí? Rapaz, ela deu o nome de Paloma. Paloma, né? Qual é o número dela aí? Tem o número dela? Tem, tem o número dela aqui. Olha só, gente. A gente vai logo divulgar o número dela. Inclusive, nós estamos recebendo informação que ela tentou aplicar um golpe lá em Coruatá também, né? Olha só as pessoas aqui na live. Se você ver esse número aí, ó, ela, na verdade, fala outro nome, né? E coloca a foto de outra pessoa. Com certeza, não tem nada a ver com essa mulher aqui, ó. Olha aí, 91 27 18 59. Esse aí é o telefone que vocês estão acompanhando. Se esse número estiver ali ligando, meus amigos, não caia nesse golpe, viu? E a sua moto tá ali, né? Tá, meu irmão. Eu não cheguei a entregar a moto porque ela me falou assim, se você só entrega a moto quando eu lhe autorizar, quando eu... Qual é a autorização? Quando eu passar o dinheiro pra sua conta. Como o dinheiro não caiu e eu olhei lá, o dinheiro não caiu. Aí eu disse pra ele, rapaz, eu não posso entregar a moto assim. Não entrei em detalhe com ele porque ela me pediu, né? Ia me passar essa quantia pra ajudar ela, pra me ajudar ela, que ela ia fazer mais essa bondade pra mim. Como eu tô precisando, doente, eu caí no golpe também. E esse cidadão mora aqui em Bacabal? O rapaz que comprou a moto mora. Mora onde ele? Ele mora na Coab. Na Coab, né? Coab 1, 2 ou 3? Rapaz, é pra isso que é a Coab 1, né? Coab 1, né? É, bem no retorno, quem vai pro Shopping Center. Aí o senhor veio até da delegacia até mesmo pra se explicar, né? Foi, meu irmão. Eu fui cedo, 6 horas eu tava na casa dele, bati, ele não acordou. Voltei aqui, resistei o BO, voltei lá de novo, tive até 10h30 na casa dele, ele não acordou, aí eu retornei aqui de novo. Tô por aqui, eu acho que daqui eu vou passar em casa, que nem café hoje eu não tomei. Fica ruim, né? Fica difícil. Pra quem quer viver com a sinceridade, com a honestidade, fica difícil. E o senhor tá vendendo sua moto por quanto? Eu pedi 6 mil nela. 6 mil. Então aqui, vamos mostrar aqui a motocicleta dele, ele tá aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal, e a gente já alerta, né? pra vocês aí não cair nesse golpe, viu? A mulher se passou, pegou a foto, tem um grupo de WhatsApp aqui da região, e aí, ela dizendo que iria comprar a moto, e vendeu a moto pra outra pessoa sem ser dela. Na verdade, ela deu uma de malandrinha, né rapaz? E a malandrinha que deu certo o Pix. Olha aí, ele vende nessa moto, a motocicleta todo em dia, 6 mil reais. Essas foram as informações. E aí, meus amigos, quem perdeu dinheiro foi o cidadão, né rapaz? A respeito aí, dessa situação que vocês estão acompanhando pelas lentes do seu canal, Repórter Romário Alves Bacabal. Se inscreva no nosso canal, né? Repórter Romário Alves Bacabal, você que tá assistindo. Se inscreva, aperta aí o sininho pra receber todas as notificações. E aí, E aí, E aí, E aí,